Música Comemoramos no dia 2 de abril o dia mundial de conscientização das pessoas com autismo que afeta cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. Hoje recebemos aqui na OAB de Santos a médica Simone Pires, que ministrará palestras sobre a saúde integral da pessoa com transtorno do espectro autista. Simone, primeiramente obrigada por estar recebendo a gente, por estar participando do nosso programa. Tudo bem, eu que tenho que agradecer a oportunidade da OAB de vir conversar um pouquinho aqui em Santos sobre o que é o tratamento para o autismo. O que é a medicina integrativa e qual é a sua visão sobre o transtorno do espectro autista? Medicina integrativa é aquela velha medicina, quando a gente olha o ser humano como um todo. Então, deixa-se de olhar a doença, então nós não olhamos mais o autismo e sim olhamos a pessoa e tentamos identificar onde nós podemos ajudá-la. Hoje, muitas das alterações comportamentais de comunicação, de sociabilização presentes no autismo são influenciadas por diferentes perturbações a nível orgânico. E que perturbações são essas? Então, o objetivo da medicina integrativa é justamente esse, você descobrir tudo o que está acontecendo no corpo da pessoa, seja por alterações gastrointestinais, sejam alergias, alterações hormonais, alterações de imunidade, alterações sensoriais. Então, o objetivo é você mapear essa pessoa e conseguir ajudá-la. Hoje, eu venho falar de medicina integrativa para o autista, mas a medicina integrativa, ela é para cada pessoa. É voltar o olhar para a pessoa e conseguir ajudá-la. Então, para as famílias que pensam em iniciar um tratamento de medicina integrativa, quais são os primeiros passos indicados? Os primeiros passos indicados, na minha sugestão, é pedir para que os pediatras ou os clínicos gerais olhem já palestras que estão no YouTube disponíveis, basta colocar Simone Pires e Autismo, para poder saber o que aquela pessoa tem na clínica e o que precisa ser investigado. Se ela tem uma indicação de uma investigação de alergia alimentar, uma alteração imunológica, tudo isso tem que ser investigado. É importante também esse diagnóstico desde cedo, né? Quanto mais cedo, melhor. O diagnóstico do autismo, quanto mais precoce, quanto a intervenção mais precoce, melhor o resultado é. Aqui no Brasil, ainda a nossa média de diagnóstico é aos 9 anos. Ou seja, é muito tempo depois se a gente pensa que alguns sinais do autismo já acontecem com 12 meses de vida. Ah, aos 12 meses já apresentam alguns sinais. Boa parte das crianças, aos 12 meses, já tem alguns sinais indicativos sobre o autismo. E que o pediatra já pode começar a alertar a família. E quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelos pais durante esse tratamento? Eu acho que o primeiro passo, o mais difícil ainda, é o diagnóstico do próprio autismo. Como eu falei, a média aqui no Brasil é aos 9 anos. Quer dizer, no resto do mundo, aos 18 meses, a gente já tem um diagnóstico. Então, a primeira coisa que dificulta é o diagnóstico, que por si só já é difícil. A segunda, o segundo fato que eu acho que ainda é muito difícil, é se nós consideramos o autismo somente como uma alteração de comportamento, linguagem e interação social. E não é só isso. Nós temos diagnósticos paralelos que precisam ser feitos e tratados. Tá ótimo, então. Obrigada aí pela entrevista. É uma boa palestra. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.